É de sonho de pó, o destino de um sonho, Enquanto eu perdido em pensamentos, sou do meu cavalo. É de laço e de nó, de chipeira e de nó, Dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e fundo, A trem da minha vida. Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e fundo, A trem da minha vida. O meu pai foi bião, Minha mãe solidão, Meus irmãos perderam-se na vida, A custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, Se a sorte, se a sorte, eu não sei, Nunca vi. Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e fundo, O trem da minha vida. Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e fundo, O trem da minha vida. Me disseram, porém, Que eu viesse aqui, Pra pedir em Romaria e preste, Paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, Só queria mostrar, Meu olhar, Meu olhar, Meu olhar, Meu olhar, Meu olhar, Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e fundo, O trem da minha vida. Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e fundo, O trem da minha vida. Sou caipira, pira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida. Amor, Meu olhar, Pira, Pira, Cora, E até a próxima. Tchau. Obrigado.